E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui, mais um vídeo, deixe nos comentários sugestões de temas, os temas que você mais gosta de assistir aqui no canal, Rimas Flow HD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho e deixe nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, aquele bate-volta eletrizante que pegou fogo, aquele terceiro round insano que todo mundo gosta, histórico, aquele flow encaixado perfeitamente no beat, aquele seu MC favorito que você gosta de assistir muito aqui no canal, Rimas Flow HD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho e espero que você entenda de verdade porque os vídeos estão sendo de reações de react, porque o YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar o meu rosto no vídeo todo do YouTube, então o YouTube mudou as regras, então estou me adaptando e por isso que o canal agora é de react, rapaziada, reage na várias batalhas junto com vocês, espero que estejam gostando de coração, obrigado rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal, Rimas Flow HD, tamo junto, é nóis, falou!